Uma das opções é você escolher uma boa série ou um bom filme para aproveitar também. E lógico, depois do nosso ver mais. Seja nas telonas, nas salas de cinema ou também no conforto do seu lar. São muitas opções realmente e você vai assistir todas elas agora em mais um Partiu Cinema. Foi alguém da Clock que me mandou? Escreva seu destino e o destino de todos os dias. O Partiu Cinema dessa semana começa com uma grande estreia nacional. Está escrito com Larissa Manuela. A trama acompanha a vida de Alice, uma jovem estudante que tem o grande sonho de se tornar uma influenciadora famosa nas redes sociais. Ela trabalha duro todos os dias para alcançar o objetivo. Mas mesmo assim, parece cada vez mais distante do status que deseja. Um dia, porém, ela chega em casa e se depara com o seu primeiro recebido. Ansiosa, ela abre e vê que o presente contém apenas um caderno em branco com instruções que indicam que qualquer previsão astrológica escrita nas páginas vai virar realidade. Agora, Alice finalmente encontra a arma secreta que lhe dá o poder de influenciar a todos. Mas o sucesso sempre tem um preço. Perdi totalmente o controle do livro. Você é seca. Casar comigo? Escorpeão. Gêmeos. Aquários. Turo. Eu não sei mais o que fazer. Mamãe. Você está bem? Eu estou bem. É que eu... Tudo tem estado tão confuso. O famoso seriado The Crown chega ao fim nesse final de semana após seis temporadas de aclamação do público e inúmeros prêmios. A primeira parte desse último ano focou nos momentos finais de Diana até a sua morte e as consequências disso para a família real. Já os seis episódios restantes devem mostrar o casamento de Charles e Camilla, o governo do primeiro-ministro Tony Blair e, principalmente, o relacionamento do príncipe William com a então plebeia Kate Middleton. O que as pessoas querem de mim? Que a senhora seja a mãe da nação. Você viu as imagens na televisão. A Diana deu às pessoas o que elas precisavam. Em todo o mundo, centenas, milhares. E eles adoravam ela por isso. Vai ser a maior coisa que qualquer um de nós já viu. Ai, que cuticutinha! Eu fiz uma bicicletinha pra ela. Ah, que coisa mais linda! Esse longa aqui, eu confesso pra vocês que tava morrendo de ansiedade. A fuga das galinhas, a ameaça dos Nuggets, a continuação do filme dos anos 2000 e que marcou a minha infância. Depois de escapar da fazenda Tweed, Ginger encontra o lugar dos seus sonhos pra ela e pras outras galinhas. Quando ela e Rocky chocam uma filhinha chamada Molly, o final feliz parece estar próximo. Enquanto isso, fora da ilha em que estão localizadas, outras galinhas enfrentam uma nova e terrível ameaça. Tem certeza de que está pronta pra isso? Eu já choquei pronta, pai. Vamos conseguir. Isso! Eu conheço a Luísa, eu tô preocupado com ela. Ela põe a nota de limite muito lá em cima. Se eu fosse Luísa Sonza, é mais uma das estreias dessa semana e ideal pra você que gosta mais da vida real do que da ficção. Nessa série documental, a cantora pop mais polêmica do Brasil fala sobre a vida amorosa, a carreira, as controvérsias e a criação de um novo álbum. Com certeza, eu fui minha pior hater. Ai, nossa, já acabou. Há algo errado com essa bicha. O que está acontecendo? Mãe! Mãe! Essa estreia chegou nas telonas no ano passado e agora estreia nas telinhas, tempo do polêmico diretor M. Night Shyamalan. Na história de suspense, uma família decide se divertir em uma praia e se vê envolvida em um mistério sinistro. O tempo parece passar de forma diferente no lugar, fazendo com que eles envelheçam anos em alguns minutos apenas. Você vai se surpreender com todas as reviravoltas que vai encontrar. Seus soldados e até seus amigos. Ninguém pode se meter com os investidores internacionais! Quer ação de qualidade e muitas cenas maneiríssimas de luta? Então, a segunda temporada da série Richard é a pedida certa para o seu final de semana. Na trama, Richard recebe uma mensagem codificada, dizendo que os membros da sua antiga unidade do exército dos Estados Unidos estão sendo brutalmente assassinados. Um por um. O que está por trás disso? Como resolver a situação? Só assistindo aos episódios para descobrir. Fica com esse aperitivo. As fotos de vigilância não te fazem justiça. Parece que foi uma noite ruim. Já teve piores. Viu só? Está explosivo o nosso Partiu Cinema de hoje. Tem várias dicas de séries e de filmes. Inclusive, é que eu falei ali de The Crown, a última temporada. Os episódios já estão disponíveis para quem quiser assistir. Eu estou ansioso, gosto muito dessa série, todos esses detalhes ali da realeza britânica. E eu também estava muito ansioso para falar ali do filme da Foga das Galinhas, porque marcou muito a minha infância. E eu lembro. Hoje em dia a gente fala, ah, alugar DVD, né? Não existe mais esse negócio de alugar DVD. Mas na minha época, quando eu era criança, o primeiro filme saiu em 2000, eu lembro muito bem de alugar o DVD para assistir com os meus primos. E depois, muitos anos para frente, esse filme foi sendo exibido na TV. Ficou aquela memória afetiva, né? O que é muito legal. E agora, mais de 20 anos depois, está saindo essa sequência, continuando a história lá do primeiro. Então, com certeza, eu estou bem ansioso.